olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer ponto fantasia número 167 esse ponto ele é múltiplo de 11 mais 8 então primeiramente eu vou fazer aqui 11 mais 11 mais 11 e assim por diante tá lá no final eu acrescento oito correntinhas extras então aqui vou começar fazendo mais seis correntinhas tá 3 4 5 e 6 ok vou contar 1 2 3 4 5 6 7 aqui na oitava correntinha um ponto baixo 12345 correntinhas popular 12 aqui no terceiro um ponto baixo duas correntinhas popular 123 aqui no quarto vou fazer um ponto alto aqui no mesmo lugar 23 pontos altos duas correntinhas e aqui novamente neste mesmo lugar mais três pontos altos aqui dois e três tá tem que tomar cuidado com essa correntinha que fica bem aqui tá ela às vezes ela fica bem escondida tá bom então aqui ó duas correntinhas conto 123 aqui no quarto um ponto baixo 12345 correntinhas polo 12 aqui no terceiro um ponto baixo duas correntinhas polo 123 aqui no quarto vou repetir novamente o leque tá então aqui dois pontos altos três pontos altos três pontos altos duas correntinhas e novamente nesse mesmo lugar mais três pontos altos 123 123 ok faço duas correntinhas popular 123 aqui no quarto um ponto baixo 12345 correntinhas polo 12 aqui no terceiro um ponto baixo duas correntes tinhas pulo 12 aqui no terceiro um ponto alto ok esta é a primeira carreira a segunda carreira vou começar fazendo uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas ouvir a ouvir aqui na argolinha grande e faço aqui um ponto baixo 123 correntinhas aqui no meio do leque eu vou repetir o leque três pontos altos duas correntes tinhas três pontos altos 123 correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo 123 correntinhas aqui vou repetir o leque um ponto alto 23 duas correntes tinhas mais três pontos altos aqui dois e três uma duas três correntes tinhas aqui na argolinha um ponto baixo vou fazer uma duas três quatro correntinhas aqui vou pular um dois três e aqui na quarta correntinha faço um ponto baixo ou desculpa um ponto alto ok vou começar a fazer a primeira carreira novamente tá então é uma repetição esse ponto é apenas essas duas carreiras então aqui 123456 correntinhas vou virar ouvir aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas nesse espaço um ponto baixo duas correntes tinhas e aqui vou repetir o leque tá então aqui três pontos altos duas duas correntes tinhas mas três pontos altos um dois e três duas correntes tinhas nesse espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntes tinhas nesse espaço um ponto baixo uma duas correntes tinhas e aqui eu repito novamente os três pontos altos duas correntes tinhas e três pontos altos um dois e três uma duas correntes tinhas nesse espaço um ponto baixo 12345 correntinhas nesse espaço um ponto baixo agora eu faço duas correntes tinhas aqui eu conto 123 é que na quarta correntinha um ponto alto ok então agora é só seguir fazendo esta carreira ea segunda ok e olha só como ele vai ficar bem bonitinho é bem simples e bonitinho então é isso se você gostou já deixa o joinha até a próxima obrigada beijos tchau